Tá uma delícia, meu Deus do céu, laranjinha, laranjinha, caramba, não teve piscina mesmo, né? Então, não teve piscina, olha a chuva que vai cair, meu Deus, não teve piscina, mas tá bom, tá ótimo assim mesmo, tem água pra caramba lá na, caindo lá na piscina, mas não teve, não teve piscina, mas tem laranjinha no pé. Lima, tem laranjinha pra comer com a feijoada e tem caipirinha de limão galego, que delícia. Antes que a vida passe de uma vez e a gente não aproveite, né? E viver é muito bom, adoro passar aqui nesse cantinho e olhar as minhas plantinhas, que tadinhas melaram com a chuva, muita água, muita chuva, acabou com as plantas. Mas essa daqui, maravilhosa, tem muita gente que sabe o que que é, tem muita gente que conhece meu bastão lá. É, na vida é assim, vou lá bebericar minha caipirinha e almoçar uma feijoada tona, com carreco, vizinha, farofa. E aproveitar os filhos e a vida, graças a Deus, graças a Deus, a pimentinha. Eu já fiz tanta pimenta e continua, não deu mesmo piscina, mas tá bom. Tá ótimo, tudo cortadinho a grama. Depois tem uma bananinha, tem uma tortinha e... Ah, deixa eu mostrar aqui a pimenta. Coitinha a pimenta. Olha, vou tirar esse vidro aqui de garra. E a sapatão, que a mãe tava falando? Muita pimenta. A gente fazer o que, né? Os assuntos das pessoas são os que lhes concernem. O meu, eu gosto de comentar a política. A mãe tava falando da sapatão, né? Agora... Aqui. Hum, que delícia, que delícia. Uma delícia, um brinde, tchim-tchim. To all my friends, tchim-tchim, caipirinha. Lemon, cachaça, sugar, and ice. Hum, lemon of here, house, my house. Delicious, so taste, so taste. Tchim-tchim, salute to all of you. Thank you by messages and everyone have sent congratulations by my birthday. Thank you, my friends, all over the world. Thank you, thank you so much. Bye-bye. Tchim-tchim. Salute. Hum. Delicious. Tchim-tchim. 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 Obrigado.